Bom dia! Oi, gente! Meu nome é Poliane e essa aqui é a... Milena! A gente tá aqui tomando nosso cafezinho da manhã e a gente resolveu fazer um vídeo. Agora há pouco eu fiz um canal no no YouTube porque eu tô começando uma fase da minha vida que eu acho que realmente vale a pena contar um pouco do que eu vou estar passando, porque eu tenho certeza que muitas mães têm essa vontade e pensam nessa possibilidade, né? Eu tô recomeçando. Eu tenho duas crianças. Eu tenho a Mileninha com dois aninhos, quase três, e tenho o Christian de seis anos. Eu não sei fazer vídeo pro YouTube, eu não sei se eu tô olhando pra câmera certa. Eu não sei editar vídeo, então vocês me perdoem. Não sei se vai ficar chato fazer isso, mas eu acho que a história vale a pena. Eu acho que vocês vão gostar de conhecer a gente. Eu, há quatro anos, eu trabalho no ramo de confeitaria. Eu sou... eu era a Poliqueique e eu gostava muito do que eu fazia. Eu era apaixonada pelo meu trabalho. Porém, chegou agora uma fase em que eu acho que não tava valendo a pena, sabe? Eu estava me distanciando dos meus filhos, do meu esposo. e eu e meu esposo tomamos uma decisão até de mudar de cidade, eu parar com a confeitaria e estar dedicando mais a eles. E assim eu resolvi fazer, gente. Agora eu vou começar essa vida nova. Eu tinha gente que me ajudava a fazer o almoço, a cuidar das crianças, a lavar minha roupa, que me auxiliava e agora vai ser eu. Somente eu. E parece que eu tô me casando de novo, sabe? Parece que vai começar de novo eu aprender aquela rotina da casa, de me organizar, de ter os horários, né? Pra arrumar a casa, arrumar as crianças pra ir pra escola e buscar, né, as crianças da escola. Eu vou ser agora mãe. porque mãe é uma profissão linda. E eu não queria deixar isso passar em em branco, sabe? Eu não gostaria que isso ficasse vazio porque eu sei que a infância deles vão passar e o que eu vou ter pra contar com meus filhos depois. Eu sei que eu fui, eu aguentei um tempo. Eu acho lindo as mães que conseguem ser guerreiras, cuidar dos filhos e trabalhar. Por muito tempo eu fui referência pra muita gente porque eu fazia faculdade, trabalhava, cuidava dos filhos com o auxílio do meu esposo porque ele sempre me ajudou muito. E agora decidi. Então, gente, esse é só o primeiro vídeo. Está bem amador. E eu vou desenrolando isso pra vocês. Como vai ficar a nossa rotina, como vai ser a nossa mudança de cidade pra um lugar desconhecido, como vai ser. E vou ter, assim, sempre a Mileninha e o Cristi nos vídeos. Anda beijo, filho. Porque eles vão ser meus grudinhos, né? A partir de agora. Vou ter também receitas. Eu já tenho até um vídeo já pra postar daqui nos dias porque eu sei fazer muitas coisas gostosas e eu quero passar um pouquinho pra vocês e até dicas, né? Talvez alguém quer ingressar na profissão eu não importo de estar passando. Então, tá bem. Por hoje é só. Não reparem o vídeo. Está bem amador. E a gente se vê. Beijo. Até mais.